Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente tem mais uma vez o quadro Miguel Responde, perguntas que vocês colocaram na aba Comunidade aqui no canal no YouTube e eu selecionei algumas dessas perguntas pra responder vocês nesse vídeo de hoje e como de costume vocês já sabem né, se eu souber a resposta eu respondo, se eu não souber eu enrolo então é isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês curtam, se gostar também pode dar uma força, dar um like, se inscrever no canal se aprender alguma coisa nova também, principalmente, dá essa força aí e sem mais enrolation, vamos lá Primeira pergunta do vídeo de hoje é dele, jogatigas, um salve! Salve Miguel, o que acha dessa onda de jogos mal otimizados nos PCs esses últimos anos, principalmente em 2023? O que esperar do Path Tracing, que parece mesmo em GPUs topo de linha da geração atual, não estarem dando conta? Será que é a limitação da tecnologia atual ou apenas uma má implementação? Salve pro jogatigas! Então galera, sobre jogos mal otimizados, eu tenho pouca experiência, eu não sou um desenvolvedor de jogos já programei, isso sim, mas programar com uma Unity, alguma coisa assim, desenvolver o jogo apesar de quando eu vejo algum conteúdo do pessoal fazendo isso e eu acho bem interessante, me chama bastante atenção, eu nunca realmente parei pra botar a mão e tentar ver como é que funciona isso e saber o quão difícil é fazer um jogo e ele ficar bem otimizado ou não eu não tenho know-how disso, tá? Tô mudando o mindset Tô deitando no inglês já, né? Eu não sei como é que é, o quão difícil é fazer um jogo e ele ser bem otimizado no PC mas, no que que tem aí que volta o mês sai um jogo novo, agora é esse Alan Wake 2 que o pessoal falou um montão, ah, que jogo é pesado pra um Cacildes e que não, nem não RTX 4000 não roda direito o jogo e não bate 60 FPS no 4K sequer e escambau não consegue, né? aí todo mundo xingando e não sei o que, Cyberpunk também, no começo era uma desgrama, né? e agora tá melhor eu vou, o que que eu vou colocar é o enrolation, galera, já vou enrolar, já vou colocar só um achismo, meu me parece, de tanto que o pessoal faz uma otimizada de fazer jogo pra PC, não é uma coisa que nasceu ontem ou ano passado, cara isso aí já, desde sempre os caras fazem, não é possível que é tão difícil ou que tenha nascido uma tecnologia nova no meio dessa criação de novos jogos, que faz o pessoal desaprender e não conseguir fazer o negócio fluir direito e eu acho um pouco estranho isso aí, me parece até um pouco a jogada mais de marketing porque quando o jogo fica ruim no lançamento, todo mundo sai falando por exemplo, Alan Wake 2, eu não, cara, se não fosse esse negócio aí de rodar mal o jogo, eu nunca ia saber eu não conheço, tem o Editor 2 aqui e já conhecia o jogo, né, o Ron? Alan Wake, tu conhecia? sim tu conhecia, Gabriel, Alan Wake? pode ouvir falar tá, ouviu falar quando? é, de tabela pois é, eu nunca tinha ouvido falar aí fiquei sabendo que existe esse jogo porque deve ser as notícias aí de que o negócio roda muito mal fora esses outros aí que também, eu agora também sou mais velho, não acompanho tanto assim jogo que fica lançando quando eu era mais novo mas tem muito jogo assim que... e eu não ia saber da existência se não fossem as notícias de que o negócio roda mal então às vezes até, o cara pode até pensar assim ah, mas capaz que o cara nem vou fazer isso olha, galera, vou dizer, desse mundo aí tem gente que faz de tudo, cara olha a teoria da conspiração mas é isso, é um achismo meu mais uma vez, né, opinião sobre esse Path Tracing quando tu comentou isso aí, eu fui pesquisar, galera Path Tracing é um outro método de... aqui, ó isso é um outro método de renderização de raios de luz, traçado de raios assim como o Ray Tracing só que é um jeito muito mais realista e pelo visto muito mais pesadão tem aqui no próprio site da NVIDIA um exemplo daquela animação de exemplo da NVIDIA já quando foi introduzido o Ray Tracing aquele astronauta aqui, parece o boneco do Halo e daí mostra um comparativo entre rasterização normal dos jogos como eram antes de Ray Tracing, né o jogo fica meio chapadão ainda, tem uns reflexos, mas são reflexos pré-definidos já aí tem o Ray Tracing no meio, que é essa relação real em tempo real, né, dos objetos com luminosidade e sombra e daí tem esse Path Tracer, que o negócio fica muito mais elusente isso aí, parece que passaram um óleo de cozinha no corpo do cara e o bicho ficou tudo brilhoso é tecnologia é cheio de reflexo, mas pra ser em tempo real também com um nível muito maior e muito mais pesado eu li e vi muito pouco sobre isso o próprio Ray Tracing, sinceramente, não me interessa muito, galera não me entusiasmei muito com o negócio e o próprio Ray Tracing não existe há muito tempo tem o que agora? Três gerações de GPUs da NVIDIA trouxeram essa tecnologia na primeira geração, a RTX 2000, o negócio funcionava, mas tem as limitações aí vem o DLSS junto pra funcionar com o Ray Tracing cai o FPS, liga a DLSS, faz upscaling, pá, sobe o FPS de novo é uma resolução de um problema que foi criado colocando o Ray Tracing então sobe o FPS de novo e o jogo não fica feio e aí tem a RTX 3000 que roda melhor e aí tem a RTX 4000 que também roda melhor isso aí com o DLSS 3, mais moderno ainda, dá mais o FPS, tem o Ray Tracing fica todo brilhosinho e com FPS legal o negócio é meio novo, recente, esse Path Tracing que é mais moderno e mais pesado ainda eu acho que é uma limitação realmente de poder computacional e aí eu tô dando a minha opinião do que eu ouvi do mercado como as coisas aconteceram e o que eu espero, o que eu imagino que seja me parece ser uma limitação de potencial e limitação de desempenho e performance mesmo no que a gente tem de hardware atualmente boa cara, uma pergunta, Carme, tá louco? já falei metade do vídeo, sai daqui por que tanta violência, rapaz? próxima pergunta dele, do Felipe Silva um abraço pro Felipe Silva legal, responde quando começam as próximas aulas do Método MW 4.0? queria muito ter comprado antes, mas quando eu tinha condições o link não estava mais disponível e pior que teve bastante gente comentando isso galera e eu tive que botar isso aqui né pra quem tá se perguntando quando vai ter nova turma do Método MW 4.0? a última turma encerrou as vagas foi já umas 3 semanas atrás e como eu sempre falo, e não é mentira eu não sei quando vai abrir a próxima turma tem uma turma rolando agora aí eu tenho que responder as perguntas tem que dar um suporte e isso leva um tempo então realmente eu não sei a única coisa que eu posso dizer é que eu vou deixar um link na descrição do vídeo pra quem tem interesse em estudar com o Método MW 4.0 e quer garantir a próxima vaga na próxima turma tem esse link aqui embaixo na descrição clica aí e cadastra o teu e-mail aí quando abrir a nova turma tu já vai ficar sabendo vai receber por e-mail as informações pra tu poder adquirir e garantir a vaga então é isso é quem tá esperando quando abrir clica no link aqui cadastra o e-mail e por favor aguarde próxima pergunta dele LuizJR9827 um abraço salve MW se o conector SATA tem 6 gigabits por segundo por que os SSDs para esse conector não tem essa velocidade gostaria de um teste com essas placas USB de captura pra ver o delay e desempenho delas valeu é um bom vídeo esse negócio de placa de captura USB que tu falou talvez eu faça mas também talvez não como sempre não prometendo nada eu não assumo esse BO então galera ele tá perguntando sobre o conector SATA cabo SATA tem um cabo SATA aqui na volta achou obrigado valeu produção tá aí galera cabo SATA como ele falou a gente tem 3 gerações de conector SATA do PC SATA 1 SATA 2 SATA 3 o primeiro com velocidade de 1,5 gigabits por segundo SATA 2 3 gigabits por segundo de velocidade e o SATA 3 que é o mais moderno e acabou por aí é o SATA que a gente usa nos SSDs de hoje é velocidade de 6 gigabits por segundo só que essa velocidade aqui galera é uma velocidade teórica as linhas de comunicação do cabo SATA as linhas de comunicação do cabo SATA junto com a tecnologia lá na porta SATA o suporte que dá a placa mãe pra fazer essa transferência de dados a velocidade máxima teórica teórica é de 6 gigabits por segundo e aí vamos fazer um cálculo 6 gigabits por segundo tá em gigabits tá 6 gigabits por segundo transformar isso pra bytes a gente faz a divisão por 8 dividir 6 por 8 075 isso aqui agora é transformado pra gigabytes tá 0.75 gigabytes transferindo pra unidade menor 750 megabits por segundo só que ainda é tido como padrão velocidade de 600 megabits por segundo de capacidade de transferência em vez de 750 e aí na prática a gente tem a SSDs que funcionam com velocidade de leitura e velocidade de escrita sequencial que vai lá em 450 550 megabits por segundo chega ali no topo e realmente não passa não vai pro 600 esses valores menores e esse próprio padrão que a gente tem como o padrão 600 megabits por segundo que não é já esses 750 megabits por segundo é descontando que a gente tem um esquema de codificação dos dados que trafegam aqui deixa eu abrir aqui na internet pra mostrar pra vocês olha aqui galera aqui tem no Wikipedia o esquema de codificação esse é um bem comum 8 barra 10 e é o que? quando a gente tem um canal de comunicação e são enviados 8 bits é uma sequência de 8 dígitos lado a lado de 0 e 1 pra enviar dados de 8 bits na verdade é utilizado um canal de 10 bits então a gente tem a quantidade de fios aqui uma capacidade de transferência que se for contar os canais a quantidade de bits total num cálculo teórico seria 750 megabits só que tem uma codificação desse sinal que é uma codificação pra verificar se a transferência tá certa se o que que saiu daqui chegou aqui tá ok são bits de conferência bits de paridade também então com isso acaba acontecendo uma perda de linhas de comunicação essas linhas de comunicação perdidas elas servem justamente pra fazer um controle de envio então quando eu poderia enviar 10 bits de dados na verdade eu utilizo o espaço pra 10 bits mas eu envio só 8 isso gera uma perda vamos pensar por exemplo numa furay numa rodovia tem rodovia que tem 3, 4, 5 pistas aí tem aquela pista que é um acostamento a pista ali ah, deu um problema no carro furou um pneu sei lá, esquentou o motor o cara parou lá no acostamento pra pedir ajuda de vez em quando pode aparecer lá em cima na rodovia uma luzinha amarela piscante que diz se a luz tiver piscante pode trafegar nessa rodovia do lado que é o acostamento então essa rua essa rodovia ela tem 5 pistas mas no normal a gente usa só 4 delas também tem a capacidade de 5 vias mas a gente utiliza só 4 é uma via extra pra recursos de controle e de alguns problemas que podem acontecer e é basicamente isso junto dessa codificação codificação 8 barra 10 tem uma mais recente que não é tão recente mas é mais moderna eu vou dizer que é a 128 barra 130 ó galera aqui uma página do clube do hardware falando sobre o conector e a comunicação PCI Express é a que a gente liga a placa de vídeo lá na placa online o PCI Express utiliza essa codificação em algumas gerações vamos ver ó no PCI Express na geração 2.0 mais antiga usava a codificação 8 barra 10 a partir do PCI Express 3.0 4.0, 5.0 que a gente tem agora já usa essa codificação 128 B barra 130 128 barra 130 ou seja olha só são muito mais bits e a gente perde só 2 então é mais eficiente já essa comunicação mais nova mas a gente ainda continua perdendo 2 bits só que é muito menos em relação aquele padrão 8 barra 10 por isso que a gente tem os valores teóricos de comunicação e o que a gente tem às vezes na prática além de ter essa perda de linhas de comunicação o cálculo é tido como se o negócio trabalhasse o tempo inteiro funcionando e não é a todo momento que tá o negócio transferindo arquivos tem as próprias limitações do hardware que tá trabalhando e que ele não consegue chegar o tempo inteiro trabalhando nisso fica às vezes um momento ocioso aqui ou lá então acaba caindo essa velocidade de transferência deu pra entender mais ou menos? só antes da gente continuar aí pra próxima pergunta galera eu quero falar pra vocês das promoções que a Algreen tá tendo na loja deles a Algreen que a gente é parceiro já de longa data a gente já viu vários carregadores da Algreen além de várias potências formatos e tecnologias de carregamento rápido carregador pra iPhone pra celular pra notebook como esses aqui que eu tô mostrando pra vocês e como todo o Aliexpress agora tá com grandes promoções são as melhores promoções do ano no Aliexpress a Algreen também tá com a página deles aqui galera com várias e várias promoções de todos os itens é cabo USB-C de carregamento os 7x7s aqui bases pra celular pra colocar no carro né deixar lá pra tu rodar com o mapa ali o Google Maps em cima do teu painel do carro esses hubs da Algreen também ó tá tudo com promoção hubs muito bons utilizo vários deles em especial galera eu queria falar também desses carregadores da Algreen esse carregador rápido aqui ó com nitreto de galho já tem a gente tem um vídeo no canal falando desse carregador aqui a tecnologia mais nova dele esse nitreto de galho ele é mais eficiente trabalha muito melhor e consegue dar altas potências de carregamento como é o caso então esse cara aqui também tá com promoção e vale bastante a pena clica no link confere aqui embaixo utiliza os cupons para ganhar mais desconto ainda e é isso aí compra teu carregador novo teu cabo USB novo da Algreen componente de muita qualidade próxima pergunta dele Gabriel Melo 5883 é ele salve o Gabriel fala Miguel beleza já ouviu falar de Oculink parece uma alternativa da hora para a eGPU vi um gringo usar para dar um boost nos portáteis de mão como o Steam Deck já vi galera na verdade eu conheci essa comunicação Oculink com aquele notebook de duas telas que a gente tinha comprado do Aliexpress daquele notebook lá tô com ele parado lá eu queria fazer outros vídeos mostrar para vocês mas ele tava ele veio com um i7 muito bom só que é um i7 que ele escaparam um i7 tem alguma configuração de builds naquele notebook que eles limitaram a performance do i7 para não superaquecer e acaba que o i7 tem um rendimento inferior e daí aquilo ali é chato e eu tava tentando fuçar e ver se eu conseguia desbloquear aquilo ali com uma build alguma coisa alternativa conversei com o vendedor lá se eles conseguiam me mandar uma build desbloqueada ou outro tipo eles falaram até não, não temos isso não podemos mandar também foi configurado para ter um perfil de uso térmico que não vai superaquecer o sistema e deu aquele negócio tem um canhão de processador dentro mas ele tá adormecido o bicho tá dentro da jaula mais atrás daquele notebook deixa eu ver aqui notebook duas telas vamos ver se parece já do Aliexpress ó aqui já apareceu do vídeo da gente agora não dá para nem comprar com as taxas de importação esse aqui o Krilander esse bicho mesmo esse cara aqui na parte de trás dele tem uma entrada Okulink nem fala cadê no anúncio eu acho que nem falava isso e daí eu descobri que era aquele treco olhando o vídeo do Linus que ele tinha feito também desse mesmo notebook e nem o Linus sabia que era aquele negócio deu fui nos comentários do vídeo do Linus o cara lá falando pô Linus tu não conhece Okulink aí eu descobri a tal da porta Okulink galera que é uma ligação PCI Express como se fosse um slot PCI Express de placa-mãe só que num formato específico aqui ó pra colocar uma GPU externa ele só não fala nem no próprio anúncio aqui o cara não fala o nome da porta e nem aparece na foto do notebook atrás aqui a porta Okulink tipo assim tem mas eles não fizeram nem questão de mostrar que tem também ó vou pesquisar aqui pra vocês verem Okulink vem o adaptador e o cabinho isso aqui mesmo ele parece um displayport mais achatadinho assim mais comprido e utiliza o padrão protocolo PCI Express legal né eu comprei esses cabinhos aqui eu acabei comprando errado pra aquele notebook e daí o notebook também não tava rendendo muita performance eu descontinuei esse teste com o Okulink mas ele é com certeza muito mais fácil do que era fazer GPU anos atrás mas mais fácil ainda é usar uma porta USB-C com Thunderbolt aí é fichinha mesmo aí é bem melhor visualmente mais bonito também né isso que daí o notebook pra suportar isso sempre é geralmente bem mais caro mas já conhecia e é isso aí galera Okulink tomara que fique um pouco mais conhecido isso Próxima pergunta dele Bruno Gialonardo é isso mesmo Miguelito você acha que o ARM vai substituir o x86 arquitetura x86 se sim demora ó galera se vai substituir eu acho que não não vai substituir tá acredito até que possa mas em um futuro bem distante porque a gente não viu a AMD fazer alguma coisa assim a gente tem duas players que são gigantes em processadores no mundo inteiro o negócio é de contar na mão e não passa de uma mão não precisa usar nem a metade dos dedos do meu mão pra tu ter as fabricantes de processador x86 tem uma fabricante chinesa também que é mais desconhecida né mas daí também o negócio fica só mais pra China e a gente não viu ainda direito o Intel AMD lançar alguma coisa a ARM se Qualcomm agora que tá trazendo processador ARM para o notebook que eu gostei muito de ver se começar a render realmente for bom ter performance legal ter um preço competitivo a altura ter um consumo de energia melhor vai ser melhor os Apple Silicon são muito bons e já deu certo então a Qualcomm fazer e dar certo eu não acho tão difícil a gente já tem uma prova no mercado de mais tempo já de alguns anos que deu certo e funciona e o negócio é bom falta ainda os programas e softwares terem um suporte melhor o próprio Windows ARM a versão de Windows ARM é um negócio de começo já tem alguns notebooks que usam Snapdragon que são os Snapdragon mais fracos já eram processadores de celular e notebook tem uns positivos até uns notebooks asus que são os estilos de Chromebook que usam Snapdragon só que a performance ainda era meio aquele negocinho meio caído vem básico para escritório e agora o negócio vem como canhão de desempenho mesmo para edição de vídeo jogar e isso é muito bom anima vendo isso eu acho que sim pode substituir se alguém mais uma vez a gente tem os interesses de pessoas x86 é o lucro e dinheiro a fonte de renda de muita gente e gente grande e poderosa e essa é uma briga difícil é uma coisa uma briga oculta que a gente não sabe como é que funciona direito talvez nunca vai saber só vai saber se o povo todo realmente o mundo normal o mundo varejo abraçar a ideia aí os gigantes vão ter que rebolar porque não tem né aí isso toma tendência e substituir acredito que pode substituir pode substituir se demora 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 e pra mim o demorar que eu falo é passar de 10 anos vixi maria quando a gente é mais novo a gente é um pouco mais esperançoso e acredita no negócio evoluindo mais rápido mas conforme vai envelhecendo também a gente vê como é que o mundo gira é de verdade e a gente sabe que tudo é construído e tudo é feito ao redor de notas de papel e quando qualquer mudança pode acontecer isso prejudica e faz alguém começar a perder e não ter mais isso essas notas de papel aí as coisas começam a trancar e demorar então realmente antes de 10 anos não acho que isso seja algo tão disseminado quanto a arquitetura x86 aí tem também esses novos núcleos de IA que chegam em processadores x86 pra tentar reduzir consumo energético render mais performance talvez seja ainda uma salvação e uma sobrevida pra processadores x86 implementar núcleos de IA vamos ver galera última pergunta do Lucas Lins 1275 qual o melhor processador da plataforma Ryzen e Intel para uma RX 580? eu diria um Ryzen 5 Ryzen 5 3600 já nem é tão atual um Ryzen 5 5600 vai sobrar processador na verdade ainda pra essa RX 580 em Intel Ryzen 5 10400F 1 e 3 10 e 100F também mas pode botar um i5 10 e 100F algum i5 qualquer intermediário até de um processador intermediário de 3, 4 anos atrás Ryzen 5 1600 AF Ryzen 5 2600 casam todos muito bem com a RX 580 e no mais é isso pro vídeo de hoje galera esse foi o Miguel Responde do vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido se aprendeu alguma coisa nova gostou por favor deixa o like se inscreve no canal se junta a nossa turma em W Informática obrigado pela presença pela força de sempre grande abraço até o próximo vídeo e é isso aí valeu